Hoje você tem que deixar de comer você para dar alimento a sua filha ou filho. Todos os dias que você compra, você tem que ir com um pouco mais de dinheiro porque não sabe quanto pode aumentar você. Sim, estou muito preocupado pelo futuro do meu negócio. Eu me dou conta que cada vez a preocupação é um pouco mais grande porque as coisas se tornam mais difíceis. A inflação na Argentina está no seu nível mais alto desde 1991. Estudantes universitários, jovens adultos e até crianças. Todos afirmam que nunca viram uma inflação tão forte antes em suas vidas. Oriana Gago e seu marido Samir Santa Cruz moram com a filha e três outros familiares em um apartamento de 65 metros quadrados, perto de um dos bairros mais pobres de Buenos Aires. Esse paquete de pañales que eu tenho aqui, que é de 32, sai cerca de 5 mil pesos. Quando eu comecei a comprar pañales, um paquete grande me sai a 1.500 pesos. Cada vez o salário compra menos coisas. A comida da nena, os pañales, insumos para a nena se compreem cada vez mais e cada vez se chega a menos a fim de mês. Gago e Santa Cruz representam um número crescente de famílias de classe trabalhadora na Argentina que estão lutando para sobreviver. A renda combinada do casal inclui o salário de Samir, que trabalha uma loja de móveis, e a assistência do Estado, que Oriana recebe por ser mãe desempregada. No entanto, eles estão abaixo da linha da pobreza, juntamente com quase 40% da população do país. Com poder de compra em declínio e sem economias, Oriana e Samir dizem que muitas vezes pulam refeições. Em vez de comer, eles bebem mate para afastar a fome. Então vai como desayuno, merenda, até que chega a hora da cena. Nós estamos tomando mate, todo dia mate, mate para enganear o estômago. Hoje em dia temos que fazer que um salário de leite dure o mais que se pode. Carne, talvez uma ou duas vezes ao mês, se tivemos muita sorte. Literalmente é o país das vacas, não podes comprar carne, não podes tomar leite. Há poucos quilômetros dali, na cidade de classe média de Caceiros, Leandro Vera, de 33 anos, administra um restaurante aberto para seus pais há mais de 20 anos. Devido à inflação, ele está achando difícil manter o negócio e deixar as coisas funcionando sem problemas. No restaurante podemos ver que as pessoas que talvez antes pediam uma vez por dia, ou talvez duas vezes por dia, começam a reduzir a quantidade de vezes que comem afuera. A solução de Vera foi tirar certos produtos do menu e usar diferentes estratégias para fixar preços com seus fornecedores. O pollo se utilizava como plato do dia, duas vezes por semana, por menos. E agora, com sorte, o utilizamos só uma vez por semana. A Argentina não chegou nesse ponto da noite para o dia. Pegue, por exemplo, o pão. Em 2008 o preço médio era de apenas 4 pesos. Hoje ele pode custar mais de mil pesos. E durante esse tempo, o poder de compra das pessoas caiu significativamente. Não há uma razão para tudo isso. Mas um grande problema é que o governo argentino gasta mais dinheiro do que possui. Isso cria déficits. E para pagar esses déficits, os governos na Argentina imprimiram dinheiro em excesso ou contraíram muitas dívidas. Estratégias diferentes, mas com o mesmo resultado. Em 2001, a Argentina atingiu os credores com o maior calote da história, interrompendo os pagamentos de 95 bilhões de dólares. Desde então, o país passou por várias recessões, mais dois calotes na dívida e anos de desvalorização da moeda. Desde 2020 para cá, se destacou, em primeiro lugar, a pandemia. Em segundo lugar, a guerra na Ucrânia, que a nível internacional também elevou os preços dos alimentos e da energia. A renúncia do ex-ministro da Economia, Matins Gumbani, em julho de 2022. E mais recentemente, a severa sequia que está atravessando a Argentina, que é a pior em décadas. A Argentina terá uma eleição presidencial este ano. E a deterioração da situação econômica pode impulsionar uma mudança política, com os argentinos perdendo a confiança na capacidade do governo atual de reverter a situação. Oriana e Samir foram criados por pais leais ao peronismo, o movimento político dominante na Argentina por décadas. Mas este ano, o casal diz que planeja votar em um tipo diferente de político. Javier Milley, um economista libertário e candidato presidencial outsider, está ganhando espaço ao explorar a indignação dos eleitores com os preços crescentes. Sua proposta mais ambiciosa é dolarizar a economia argentina como forma de combater a inflação. Milley também está atraindo alguns eleitores, justamente por não fazer parte dos blocos políticos tradicionais na Argentina. E as pessoas veem mudanças dramáticas como necessárias para resolver os profundos problemas do país. Javier Milley surpreendeu na Argentina. O candidato saiu na frente como o mais votado nas eleições primárias abertas, simultâneas e obrigatórias do país em agosto. Uma etapa que determinou quem disputaria as eleições gerais em outubro. Mas ainda tem uma parcela significativa de eleitores, como Vera, que ainda está indecisa. Alguns acreditam que o próximo governo não terá escolhas a não ser implementar medidas drásticas para recolocar a economia nos trilhos. Uma influência crucial sobre a política virá das condições ligadas ao empréstimo de 44 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional em Washington. O acordo exige que o país reduza os gastos públicos e implemente medidas cambiais. Isto configura um panorama que gera certo optimismo hacia adelante, sabendo que o próximo governo não vai disponer de margens amplas para poder seguir mantenendo o status quo. O que nos motiva a seguir trabalhando dia a dia é poder entender que vivimos constantemente em um ciclo econômico e que pode chegar a ser a pior parte e que amanhã vai melhorar, seguro. Por mais que seamos papás, somos jovens, estamos todo o tempo pensando em um futuro e literalmente na Argentina hoje em dia não há futuro. Se não muda as coisas, não vai haver futuro.